A CIDADE NO BRASIL Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no Youtube, convidá-los também a seguirem a nossa página no Facebook e acompanharem o trabalho diariamente que Mais Guimarães realiza em maisguimarães.pt. Hoje temos um painel de luxo, como já nos disseram, com José Luís Ribeiro, é Presidente da Associação de Ciclismo do Minho, José Mendes, ciclista vimarãense, bicampeão nacional de estrada, de elites, e também Cândido Barbosa, ex-ciclista, agora também empresário, vencedor do Campeonato da Europa de Esperanças em 96 e um dos maiores nomes do ciclismo nacional. É um prazer tê-los nesta conversa de hoje. Obrigado por terem aceito este nosso convite. Eu da minha parte é que agradeço. José Luís Ribeiro, começamos pelos mais novos. De que modo é que a pandemia interferiu com a atividade da Associação de Ciclismo do Minho? Como é que está o ciclismo? Muito boa noite. Obrigado por esta oportunidade. Se me é permitido, gostaria antes de mais de saudar os meus amigos. Quer agradeço a Mendes, quero o Cândido. E já agora, relativamente ao Mendes e ao Cândido, uma felicitação especial pela recente eleição para os órgãos sociais da Associação de Ciclismo das Ciclistas Profissionais. pois estou absolutamente convencido que vão desempenhar um excelente papel e que vão contribuir muito para o desenvolvimento da modalidade relativamente ao ciclismo bom, esta é uma crise, chamemos assim, que afetou não só o ciclismo mas todas as modalidades, todos os setores de atividade e o mundo de tamanho nós vínhamos num ano de 2019 que foi considerado muito positivo fizemos história nos 120 anos da recuperação de pesquisa de ciclismo organizamos não apenas os campeonatos nacionais de ciclismo em Malgaço, mas também os campeonatos nacionais de BTT em Sul de Santa Maria organizamos o grande prémio de Minho organizamos provas da Taça de Portugal das diversas vertentes do ciclismo e organizamos também os campeonatos de Minho e a expectativa relativamente a 2020 era grande além disto vínhamos a assistir um crescendo em termos de número de associados e número de clubes e também de atividades que estavam agendadas e de facto de um momento para o outro tivemos que parar só que, e este foi também um mote quando se começou a abrir uma janela para podermos retomar a atividade paramos, mas não desistimos esta é uma frase que diz muito aos ciclistas em particular desistir no ciclismo é uma palavra que vem sempre muito longe e por isso nós assumimos esta tónica de parar, mas não desistimos no entanto e infelizmente estamos agora num impasse e na expectativa de sabermos quando é que efetivamente poderíamos retomar as atividades velocitéticas mas isso infelizmente também infelizmente não quer dizer, não está nas nossas mãos nem poderia estar porque não somos técnicos qualificados para podermos tomar uma decisão desse calibre José Mendes, sendo o único deste painel que compete ao mais alto nível como é que tem sido a sua vida? como é que tem ocupado os teus dias sem essa competição a que estava habituado? Olá, boa noite a todos ao José Luís Ribeiro ao Cândido e ao Eliseu e obrigado pelo convite por estar aqui presente nesta tertúlia, não é? Obrigado Neste momento já estamos praticamente a fazer uma rotina normal do que aos treinos diz respeito houve ali uma fase a fase inicial o primeiro mês que sim foi bastante complicado praticamente não se podia ou evitámos treinar no exterior agora já estou a treinar a 100% mas com a dúvida de fundo quando é que é o começo das provas temos provas agendadas não sei se oficialmente mas a primeira fala-se que será a 5 de julho mas há essa incerteza se vai realizar e a maior é a volta a Portugal porque estamos a pouco penso que um mês e meio mais ou menos e neste momento ainda não sabemos se a prova se vai realizar nas datas previstas e nos moldes que têm sido nos últimos anos essa é a maior para os ciclistas profissionais penso que é a maior a maior dificuldade é essa é a incerteza de se estamos a treinar para que objetivo Cândido como é que está a viver este momento obrigado por ter aceito o convite de fazer parte também deste painel como é que está a viver este momento do ciclismo esta modalidade que lhe diz tanto continua a dizer tanto sendo empresário nesta área está a custar-lhe muito passar por esta pandemia e ver o ciclismo literalmente parado ou não está tão parado assim? Antes de mais boa noite e uma salvação especial ao meu ex-colega José Vendes ao meu amigo José Luís Revere e presidente da Associação Gominho e que muito faz pela nossa modalidade e Luís é obrigado pelo convite e dizer-vos o que não é fácil porque primeiro sou um amante da modalidade e gosto de ver de ciclismo e também estou ligado diretamente pela parte empresária na organização de eventos e na prestação de serviços no que diz respeito às estruturas logísticas aos eventos nomeadamente ciclismo também alguns outros também ligados ao atletismo mas a grande parte no ciclismo e é uma tristeza poder ver aqueles que foram meus colegas e aqueles que estão agora a dar os primeiros passos para uma modalidade que será o futuro deles próximo e que não conseguem como dizia há pouco o Zé ver uma luz ao fundo do túnel ou seja a Federação Portuguesa de Ciclismo tem feito tudo que está ao alcance para que realmente a modalidade volte ao ativo para que realmente possamos ter competições e o programa que está enfim em cima da mesa e que está dentro da DGS e com o governo certamente a fazer tudo aquilo que é possível para que realmente possamos todos voltar a ver os ciclistas na estrada é interessante é um programa que começa com uma corrida que o Zé dizia há pouco estava prevista para o início de julho uma corrida de um dia um contra-relógio por equipas algo que a Federação trabalhou muito bem para que realmente o confinamento seja o mais o menos com menos impacto possível por isso um contra-relógio por equipas logo uma semana seguir uma corrida de dois dias depois segue-se o Torres Vedas que este ano baixou para três dias e de seguida virá a volta a Portugal e entretanto pós-volta a Portugal os campeonatos nacionais é um calendário que é de todo o interesse para bem da modalidade para bem da economia para bem de todos que possa realmente reativar-se naturalmente que a pandemia está aí ainda não nos largou infelizmente e que se até agora vivíamos de uma forma hoje vivemos de forma diferente com algumas cautelas e com algum receio também naturalmente que esta competição que acabei por relatar era importante que se realizasse para todos e para sobretudo a economia para restabelecer aqui alguma confiança naturalmente que ninguém quer desde logo o José Mendes que está na atividade a 100% como qualquer organizador como qualquer jornalista como os hotéis aonde eles terão que ficar querem ser vítimas de qualquer contágio as coisas estão a ser programadas para que realmente possam ser com o máximo de segurança possível para que toda a gente possa ser salvaguardada disto mas é sempre complicado porque esse inimigo que tanto se fala não se vê para mim é triste ver sobretudo aqueles que que trabalham por objetivos se há modalidade que realmente tem que trabalhar em prol de um objetivo é o ciclismo porque temos determinada competição e o ciclismo é de tal ordem exigente no plano de treino que nos obriga realmente ter períodos efetivamente duros períodos de descanso de recuperação para realmente depois alcançarmos os picos de forma naquelas datas de competição e o Zé sabe daquilo que estou a falar o Zé Luiz também e estamos aqui com um princípio de época que ainda não sabemos qual é a data desse princípio de época por isso é mau para todos é uma incerteza como dizia há pouco o Zé mas vamos ter esperança que realmente a luz ao fundo do túnel se acenda e que se possa acender para toda a gente José Luiz há entretanto alguma atividade esportiva já em Portugal e o ciclismo ainda não tem quaisquer respostas nem quaisquer datas para reiniciar a atividade há aqui uma dualidade de tratamento de algumas modalidades nomeadamente de futebol nomeadamente da primeira divisão nacional relativamente a outras modalidades a outros desportos há efetivamente um tratamento diferenciado mas isso não é dois e a associação de ciclos de domínio já teve a oportunidade em vários momentos de criticar as entidades oficiais nomeadamente o seu secretário de Estado do desporto e o seu presidente da república recordando-lhes que o desporto não é só uma modalidade há imensas modalidades mas infelizmente lamento dizê-lo no passado nós em Portugal tivemos os três zeros Fátima futebol e Fábio atualmente continuamos a ter os três zeros mas é futebol 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 esta é a realidade do Há Quem Goer esteja quem estiver no governo e o problema do meu ponto de vista tem a ver com o seguinte em primeiro lugar salientar que eu acho que a comunidade de Bússia e Pédica teve um comportamento absolutamente exemplar quando foi a primeira modalidade a suspender as atividades e a assumir como prioritário o cumprimento das orientações das direções de Rol de Saúde aí eu acho que deve ser anunciado o comportamento de toda a comunidade de Bússia e Pédica mesmo os ciclistas profissionais que estavam autorizados que essa é a sua profissão a utilizarem a via pública em período de confinamento para treinarem optaram na sua generalidade por não fazer ou por evitar de virem para as ruas salientaria também o trabalho que eu acho que também foi muito positivo da Prefeituração da Prefeitura de Ciclismo não só no acompanhamento às equipas e aos atletas mas ao eleger o botão profissional como uma prioridade não esquecendo todos os outros setores do ciclismo mas como uma prioridade e é efetivamente que a realização da Volta a Portugal é absolutamente crucial e que se a Volta a Portugal não se realizar há muitas equipas que provavelmente acabam é bom ter isto ter isto presente e o que eu acho que está a acontecer é o seguinte nós temos a gestão técnica do problema do Covid-19 e depois temos a gestão política do Covid-19 ao nível da gestão técnica a Direção-Geral de Saúde já validou os planos de retoma do ciclismo e agora estamos nas mãos da gestão política que é muito célebre a reagir a algumas formas a pressão mas é muito pouco célebre a reagir a outras eu diria mais ignora o desporto em geral não é só o ciclismo paralisia ao futebol e ignora o desporto em geral e é isso que está hoje em causa é validada a questão técnica do problema porque o ciclismo quer agressar mas em condições de segurança também é onde se refira não cremos que haja exceções ou medidas de exceção para o ciclismo não condições de segurança mas tratamento igual para todos e aí o tratamento de igualdade não está a ocorrer lamentavelmente em Portugal no entanto e apesar de tudo eu quero acreditar que ainda vai ser possível realizar a volta utilizar as provas que estão previstas e depois retomarmos a atividade do ciclismo nas suas várias dimensões e vertentes mas efetivamente é importante que as entidades oficiais tenham presente o próprio ciclismo o desporto em geral exceção feita ao futebol porque o futebol já está o problema mais ou menos resolvido tem muitas vantagens na sua retoma em condições de segurança estamos claros relativamente a isso mas é fundamental também poder retomar a atividade José Mendes como um desporto praticado ao ar livre na via pública sem contacto físico conseguem compreender esta diferença de tratamento relativamente ao futebol neste caso à primeira divisão porque ainda não há outras divisões ainda a competirem e sentem aquilo que o José Luís dizia que a não realização da prova portuguesa que pode colocar em causa a existência de algumas das atuais equipas de ciclismo sim sem dúvida que se a volta a Portugal por acaso não se vier a realizar será um duro golpe para a modalidade porque as equipas portuguesas muitas delas se não a maioria existem com o propósito de estar na volta a Portugal que é onde elas conseguem ter a visibilidade consegue ajudar as marcas que investem nas equipas e sim eu penso que esse é um ponto crucial é a volta a Portugal realmente se realiza se vai se realizar nas datas que estão previstas ainda não sabemos e em relação a outra pergunta que me disse de ser um desporto individual é assim eu penso que o principal problema que se calhar está a pôr aqui é a volta a Portugal pode haver ajuntamentos de várias pessoas a apoiar porque em termos de 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 coletão em si se todos fizéssemos o teste tivéssemos as medidas de segurança de prevenção a maioria das provas e o José Luís sabe muito bem o Calmo também acompanha não temos grão de ajuntamento de pessoas infelizmente a acompanhar apenas às vezes nas chegadas mais familiares amigos e isso facilmente se conseguia controlar e neste momento se calhar se podia estar a fazer provas de teste para quando chegasse a volta a Portugal estarmos preparados para para conseguir realizar a volta a Portugal com as medidas necessárias agora com esta diar dessa tomada de decisão se pode fazer a volta a Portugal ou não arrancar a época praticamente com a volta a Portugal não sei se também será benéfico para ciclistas equipas e mesmo para a própria volta a Portugal não sei se a competitividade será igual como se fosse num ano normal Cândido que opinião tem relativamente a estas duas questões a importância da volta a Portugal e também à dualidade de tratamento de competições concordo com o que foi dito e infelizmente provavelmente temos aqui um país em duas velocidades ou seja o futebol é uma modalidade e as outras todas juntas quase não conseguem ser a outra modalidade nós já sabemos disso há bastante tempo José Luís disse que isto já é de longa data e com toda a razão não tenho nada contra o futebol pelo contrário mas efetivamente as outras modalidades também devem ter o devido respeito e com segurança porque efetivamente nem o José quer ir para a cidade a competir se não sentir essa segurança e esse conforto assim como o público e o José há pouco referia uma questão que nas chegadas há amigos há familiares e há muitos amantes de ciclismo é porque efetivamente ainda há muita gente que vai ver o ciclismo mas há formas e há e consegue-se resolver essas questões nas chegadas porque há meios físicos que conseguem dar alguma alguma segurança ao público em geral para que realmente não se consiga haver esses ajuntamentos tão próximos de qualquer forma é algo que está aqui a ser a meu ver um pouco discriminado depois temos aqueles amantes da modalidade que também praticam ciclismo que temos eu não sei o José Luís poderá responder a esta questão melhor do que eu não sei quantos atletas é que existem em Portugal no ciclismo para todos e no ciclismo para todos há muita competição que a meu ver também não tem grande perigo ou seja há VTTs que se podem organizar que já se faziam num modelo muito único que é sair pares neste caso dois atletas de minuto a minuto em terrenos muito rurais monte enfim que não a meu ver existe existe qualquer perigo e toda todas estas vertentes da modalidade que são eles que nos apoiam na estrada são eles que nos admiram e que vivem a nossa modalidade acho que também deveríamos olhar um bocadinho esta parte porque o ciclismo profissional a volta a Portugal sem dúvida as equipas portuguesas se não tivermos volta a Portugal estão uma grande parte delas em risco é verdade mas também todo este outro segmento da nossa modalidade deve começar aos bocadinhos a ser reativada com segurança mas a voltar para a estrada depois tenho aqui uma outra questão e aqui enquanto organizador por exemplo do Porto Gaia Grande Fundo que sou o organizador eu vou-vos dar uma questão depois de 15 dias do estado de emergência conseguiu-se um decreto de lei um decreto de lei para os espetáculos que têm 90 dias de carência e 12 meses após esses 90 dias para reativar o evento não devolvendo o vilhete o valor do vilhete porquê? porque já há adjudicações feitas aos cantores toda uma panóplia de serviços que jamais seria impossível estarmos a devolver esses esses ditos valores de bilhetes isto a meu ver está muito bem feito sinceramente o governo e quem fez força para que realmente este decreto de lei fosse aprovado e fosse publicado está realmente muito bem porquê? porque se eu comprei um bilhete para ir ver um espetáculo de música eu tenho a garantia que esse espetáculo se vai repetir e eu vou ter a oportunidade de o ver se houve uma adjudicação a um cantor esse cantor tem o serviço assegurado numa próxima edição os patrocinadores que estão junto desse espetáculo têm um conforto de que meteram dinheiro num evento em que o evento se vai realizar ou seja isto é legelar algo que realmente merece e que se vai realizar e dá conforto a todas as partes eu não sei se o Zé Luís tem plena consciência de quantas inscrições neste momento estão vendidas em Portugal dentro da nossa modalidade provavelmente mais de 150 mil inscrições vendidas para grandes fundos da nossa e também do atletismo porque não estamos só a falar de ciclismo estamos a falar de desporto já porque para se amulgar um decreto de lei nestes moldes eu acho que não é só cultura que está aqui em causa mas sim o parente pobre de tudo isto que se chama desporto o desporto ficava muito bem ao abrigo deste decreto de lei porque porque não lhe vamos chamar um bilhete mas sim uma inscrição que é exatamente a mesma coisa que é um bilhete pago e que tem direito a participar num evento por isso estamos a falar de um volume de negócio enorme que representa uma fatia grande na economia de Portugal porque o turismo também vive um pouco com o desporto ok porque deslocam-se imensas milhares de pessoas todos os fins de semana ligadas às diversas modalidades do seu ponto de morada para o evento a ficar a dormir a comer em todo o lado em toda a parte do país isso acontece todos os fins de semana porque felizmente temos eventos desportivos todos os fins de semana e eu vejo que o desporto ficou fora de um decreto de lei que a meu ver merecia ter a mesma ou mesmo respeito que teve todos os espetáculos de música nomeadamente sem nada apontar aos organizadores destes espetáculos pelo contrário acho muito bem e acho que é um decreto que está muito bem feito deveria era de abrigar a nossa modalidade e todas as outras que estão dentro do mesmo registro Zé Luís e que impacto económico pode ter esta pandemia no ciclismo o que é que pode vir por aí não vem em tempos fáceis certamente mas vamos ter que unir esforço de repensar um bocadinho o ciclismo para encarar os desafios do futuro é evidente que o impacto é proporcional ao nível de envolvimento das entidades no ciclismo o que eu quero dizer com isto quanto maior for por exemplo um patrocinador maior poderá ser o impacto se estivermos a falar de um pequeno patrocinador ou de uma pequena parceria provavelmente ele irá manter-se embora não haja certezas ao nível do domingo obviamente que também se tivemos algumas dificuldades desde logo com a suspensão das provas e com algumas delas que já não se vão realizar este ano ainda assim os nossos parceiros de organização estão na sua generalidade disponíveis para reequacionar o agendamento das atividades algumas ainda este ano outras no próximo ano ou seja em termos organizativos em termos de calendário da Associação de Círculos de Medina praticamente conseguimos manter todos aqueles que nos acompanham nos últimos anos como obviamente ajustamentos que vão ter que ser feitos aqui o atual mas o que iremos ultrapassar nessa fase ao nível dos patrocinadores vamos vendo mas para já olhamos com a convicção de que vamos ter momentos complicados e que vamos ter que arranjar soluções para o governo passar José Mendes como estão a viver aqueles que dependem do ciclismo que são profissionais como José Mendes do ciclismo cujas vidas cujas famílias dependem também dos rendimentos que obtêm como qualquer outro profissional de qualquer outra área como é que estão a viver este momento este impasse gerado pela Covid-19 vivemos com apreensão como é óbvio porque sendo o futuro incerto não sabemos até que ponto esta pandemia pode afetar as empresas e o respectivo investimento nos patrocínios nas equipas e neste momento temos posso falar por mim não é a minha equipa tem feito um esforço para que os atletas somos profissionais e temos uma família a maior parte dos atletas têm uma família para mesmo os que não têm é o fonte de rendimento deles temos a equipa está nos a apoiar de todas as maneiras e agora há sempre aquela incerteza do futuro para o ano será que vão haver as mesmas equipas se vão ter as mesmas condições que tivemos este ano é sempre difícil e para quem tem família tem casa tem filhos a coisa ainda se torna mais mais complicada mas para já as coisas estão estão-se a ultrapassar e esperemos que se comece a abrir as atividades não só no ciclismo mas tudo era importante que começasse tudo a trabalhar a 100% para que depois as coisas voltassem a estar em sintonia e termos a nossa vida de regressa à normalidade não é? E Cândido em termos de lesões o facto de haver atletas que tenham estado dois três meses praticamente parados sem competição e viessem já de trás com um ritmo competitivo muito elevado isto pode trazer aqui lesões e alguns problemas maiores para os atletas? Bom não é não é de todo vantajoso para os atletas estarem tanto tempo sem competição mas de qualquer forma a meu ver os mais velhos têm sempre algum prejuízo mais acrescentado eu vou-vos dar um nome a título internacional Alexandre Valverde que estava provavelmente a pensar terminar a sua carreira este ano eu pergunto-vos será que vai terminar? Será que não vai repensar em fazer mais uma época? Porque afinal esteve aqui em Banho Maria agora ainda vamos perceber se realmente este final de época se vai prolongar conforme está previsto até novembro volta à Espanha está prevista para novembro se assim for até estou convencido que sim agora para os jovens também não deixa de não ser penalizador e para todos de qualquer forma como dizia há pouco é uma modalidade que se treina para objetivos e se treina com base naquelas competições mais difíceis outras competições de um dia que se faz treino específicos para elas e as por etapas também se faz treino um pouco específico por isso se o calendário está determinado de início da época de uma forma é dessa forma que nós fazemos o nosso planeamento de treino assim sendo está tudo trabalhado está aqui um banho maria como dizia há pouco sem percebermos quando é que damos início ao princípio de temporada e naturalmente que todas estas questões em termos psicológicos afetam assim como em termos financeiros também não é fácil porque e agradeço a José Luís há pouco teres felicitado por fazer parte agora da Associação de Ciclistas Profissionais que já fiz parte quando estava no ativo e um dos primeiros passos foi realmente também darmos aqui algumas orientações para alguns jovens ciclistas profissionais que pudessem ter aqui algum apoio também do ponto de vista financeiro através da segurança social para poderem estabilizar de alguma forma as suas vidas e como é que está esse processo podemos perceber em que ponto está a segurança social de facto vai ajudar esses atletas de alguma forma sim a segurança social está a ajudar mais de 60% dos casos que tratamos estão já a receber a verdade é que eu acho que é um apoio tão mínimo um apoio tão enfim tão pouco porque um atleta tem uma vida com custos algo elevados porque tem que ter uma alimentação muito regrada tem que maior parte dos atletas eu acho que o Zé pode aferir a isto que eu estou a referir é que tem que meter pneus na bicicleta tem que pôr os calços de travão tem que pôr as correntes tem que meter algum material de desgaste num veículo que eu na minha altura entre competições e treino fazia cerca de 30 a 20 km sendo certo que sensivelmente 20 ou mais de 20 eram em treino e todo esse material é gostoso e todos os suplementos vitamínicos e energéticos também são gostosos e acho que se não é um apoio familiar numa altura destas imagino que há ciclistas sem ter grandes condições para sobreviver e acho que este apoio é relativamente minúsculo para este esforço que os ciclistas fazem diariamente José Luís como é que está a comunidade da ACG desde os novos atletas os mais novos atletas até aos cadetes como é que estão também aqueles que colaboram relativamente com a ACM na organização dos eventos animicamente isto está a retar toda a comunidade da Associação de Ciclistas Obviamente que sim este impasse dificulta bastante o regresso às atividades se ele já por si não ia ser fácil o impasse agrava este problema a comunidade do ciclismo como eu vou apresentar dizer na parte inicial acho que se comportou muito bem que foi um exemplo para o país nós desde o início tentamos promover um acompanhamento muito regular com os nossos atletas e com as nossas equipas e promovemos também entrevistas e fomos conversando e tivemos reuniões digamos que a situação foi sendo acompanhada e encarada da melhor forma possível e depois foi se lançando a expectativa do regresso e as pessoas estavam entrasmadas estavam motivadas e cheias de vontade estas incertezas e estas incoerências que temos existido no país têm levado a alguma não digo revolta mas a uma insatisfação grande porque a incerteza eu percebo que seja generalizada a todo mundo esta questão do Covid-19 vivemos permanentemente em incerteza e não sabemos muito bem ainda em concreto como é que isto vai não sabemos como é que vai evoluir ainda não chegamos com muito pormenor é que estamos metidos permitam uma expressão agora as incoerências e a impossibilidade de regresso têm gerado bastante insatisfação na comunidade de domingo mas logo possível estamos determinados a regressar ainda com mais força e tem uma data que gostaria gostarias de realizar a primeira prova da ACM bom nós gostaríamos de ter realizado ontem ou lá para trás mas infelizmente não é possível esse é o grande problema é a incerteza quanto ao futuro e é isso que está a criar aqui bastante insatisfação como digo não só no coletor profissional mas desde todos aqueles que utilizam a bicicleta e construção de bicicleta até os atletas os patrocinadores os organizadores o melhorinho que é para o PIL que tem 4 ou 5 anos até aos luteranos infelizmente parece que se esquecem do desporto estando nós numa região e a Associação de Ciclismo do Minho organiza eventos nesta região do Minho e no norte de Portugal portanto e onde há de facto nesta altura poucos casos de transmissão da Covid-19 não seria possível realizarem-se em breve algumas dessas provas? Nós logo desde o início achávamos que o regresso ia ser faseado e contemplando a realidade regional porque estávamos preparados para isso e logo no início o norte efetivamente tinha muitos casos mas o que é facto é que no momento pauta estas coisas alteraram-se e agora os problemas maiores estão infelizmente o que é óbvio nós havíamos Lisboa aqueles que supostamente eram menos educados parece que se têm portado mais ou menos bem e os números felizmente não têm aumentado por aqui por toda nota do país ainda assim ao que sei o plano de regresso às atividades contempla alguma especificidade do ponto de vista regional do ponto de vista da deslocação dos atletas para as provas mas como digo estamos na expectativa José Mendes quando pegas na tua bicicleta e sais à rua não digo tanto agora mas na primeira fase em que havia maior contágio sentias que te olhavam de uma forma apreensiva as pessoas por saíres na tua bicicleta sozinho para treinar É assim eu como disse ao início nos primeiras três semanas pelo menos poucas vezes saí à rua também um pouco por causa disso sentia alguma insegurança não sabíamos ainda bem o que era e não sabemos neste momento o que este vírus pode causar se bem que agora as coisas já estão bastante mais controladas e pouco a pouco já vamos fazendo a nossa vida normalmente sim mas no início eu optei por treinar maioritariamente em casa saia às vezes para fazer uma caminhada mas a bicicleta até evitava mais pelo perigo de uma queda de me fizesse ter que ir ao hospital e era no ponto em que a pandemia ainda não estava no pico mas não sabíamos como os profissionais de saúde estavam a lidar com este problema assim em relação a isso nunca senti nenhuma discriminação de poder estar a andar deixamos de ouvir o José Mendes e a pedir que ativasse o seu microfone se possível agora sim já ouvimos agora sim pronto estava a dizer nunca senti nenhuma discriminação pelo facto de estar a andar na via pública andar de bicicleta eu também tive sempre cuidado quando saia a ir sozinho não é agora se tomando as medidas de precaução que eram recomendadas não havia esse aliás muitos ciclistas de lazer que inicialmente eu ficava em casa era profissional e tinha o dia a sair para treinar e via que alguns saiam para treinar e indo sozinhos tendo a recomendar as medidas de precaução eu não via também problema nenhum e penso que nessa parte os adeptos de ciclismo foram muito cuidadosos os praticantes adeptos e daí que não tenho conhecimento assim de nenhum caso que tenha corrido mal Cândido e aí por paredes como estão as coisas já há ciclistas na estrada pequenos grupos que vão fazendo já os seus treinos semanais sim cá por paredes houve de alguma forma aquilo que o Zé Luís referiu muito bem o respeito o supédico acho que se fez sentir eu posso vos dizer que eu vivo não em cima mas na verma da A4 e houveram dias que não se ouviam os carros a passar na autoestrada e também não havia ninguém na rua e os ciclistas respeitaram e tiveram esse cuidado e como dizia o Zé também a probabilidade de haver uma queda ou de haver um acidente e termos de ir parar ao hospital é complicado e então acho que esse receio foi notório em todo o lado paredes é uma terra de ciclismo também é uma terra que se pratica muito a modalidade e que realmente aos bocadinhos se tem vindo a retomar eu enquanto organizador que este ano tenho a meu cargo os campeonatos nacionais também retomei no final da semana passada aqui com uma luz ao fundo do túnel mas não sabendo se realmente as competições se poderão fazer ainda ou não com esperança que sim voltei a pegar no assunto campeonatos nacionais de SUB 23 elites e também masters e femininos que é da minha responsabilidade organizar em conjunto com a Câmara Municipal de Paredes e que naturalmente me traz aqui alguma preocupação o estado que a economia se encontra porque o município é o principal parceiro mas depois nós temos que recorrer a outros parceiros nomeadamente a entidades privadas que estou aqui numa zona com altíssimo altíssimo produção nomeadamente naquilo que é o setor mobiliário e que temos mais de duas ou três dezenas de empresas que exportam mais de 90% do mobiliário e que neste momento a crise estando instalada no mundo o nosso setor do Conselho de Paredes está a ser verdadeiramente afetado como em Guimarães certamente o calçado e outros setores mas isto para vos dizer eu também regressei à estrada com os campeonatos nacionais há cerca de uma semana e as atividades vão ter mesmo que se retomar uns bocadinhos com as devidas precauções e cautelas dar nota ao Zé Luís eu fui convidado para fazer a parte Zé Luís de uma de uma associação que é a Associação Portuguesa de Eventos Desportivos e que na semana passada houve uma reunião com a Secretaria de Estado e com o Departamento Jurídico e que nos deram nota isto para as camadas jovens existe existe a resolução do Conselho de Ministros do 40A de 29 de Maio que é o ponto 19 do despacho também de 29 de Maio que se puderes depois consultar porque a nossa modalidade é considerada uma modalidade individual eu acho para as camadas jovens que por aí eu acho que a atividade poderá retomar naturalmente que a DGS tem esta homologação também e que haverá regras a cumprir mas acho que era interessante e isto foi aberto isto está publicado desde agora do início deste mês de junho por isso se calhar é só uma dica que eu deixo que se calhar poderia ser interessante para retomarmos as camadas jovens que não têm a meu ver tanto período se o Elisa me permitir agora gostaria de fazer aqui uma referência que tem a ver com o seguinte eu quero não vai levar a mal aquilo que eu vou dizer nós tivemos conhecimento eu tive conhecimento de algumas diligências que essa recém criada associação acho que foi agora criada no período da pandemia é portanto é mesmo muito nova algumas diligências que essa associação fez mas atenção ao seguinte o problema está a ser visto num patamar muito mais superior do que esse o associativismo é livre e as associações podem fazer as diligências se quiserem mas o problema está a ser tratado a um nível superior há um plano de retoma da atividade do associativismo para todos os escalões etários e que foi validado pela direção geral de saúde e já agora permitam formou também uma crítica às entidades oficiais que tem a ver com o seguinte o governo num determinado momento instou as federações esportivas a apresentarem precisamente esses planos de retoma da atividade mas do meu ponto de vista erradamente estabeleceu um prazo para que esses planos fossem apresentados mas lamentavelmente não disponibilizou o aconselhamento técnico ou recursos humanos para a elaboração desses planos que eu saiba e conheço muito as federações esportivas nenhuma delas tem especialistas em saúde pública nem do tratamento deste tipo de questões que estejam habilitados à elaboração desses planos felizmente a federação portuguesa de ciclismo reuniu uma equipa com médicos com vários especialistas na matéria e conseguiu fazer um plano que foi inclusive motivo de elogio por parte da direção geral de saúde e por parte da secretaria de estado do desporto mas há modalidades que não conseguiram reunir condições para a elaboração desses planos e aqui eu acho que também deveria ter surgido um aconselhamento ou um apoio para que quem diz as modalidades diz provavelmente noutros setores de atividade da nossa comunidade que estão confrontadas com o problema de nem saberem como é que podem retomar a atividade em relação a esta ressalva que eu estava a fazer Eu concordo José Luís e sinceramente o ciclismo eu desde do início desta nossa conversa que falei que a Federação Portuguesa de Ciclismo tem estado a trabalhar com foco muito, muito forte naquilo que diz respeito a todas estas normas e regras que e nessa elaboração deste plano para que realmente possamos retomar uma atividade com o máximo de segurança Eu não tenho problema nenhum de o dizer porque também trabalho com alguns organizadores e conheço a realidade da outra federação que move provavelmente mais gente que o ciclismo que é o atletismo e realmente não há não há condições para praticar esta modalidade até porque eu não vejo essa federação a tomar as mesmas precauções e as mesmas medidas que a Federação Portuguesa de Ciclismo tem feito desde logo é de ressalvar aqui que o ciclismo nesta crise fez tudo o que estava ao seu alcance para que realmente possamos regressar na medida do possível mas sobretudo com segurança eu já agora se me permite dizer ajeita de remate se eu lhe dizer eu vou ter um bocado surpreendido eu tive a oportunidade já de dizer ao representante dessa associação o seguinte não é o momento de cada um remar para o seu lado é o momento de remarmos todos para o mesmo lado é o momento de estarmos todos unidos se neste momento nós não tivermos a capacidade de estarmos juntos para enfrentar as dificuldades vamos falhar e eu sou particularmente à vontade eu sou muitas vezes crítico em relação ao trabalho que é desenvolvido pela restrição de pesquisas de ciclismo agora também faço uma coisa faço essas críticas nos locais próprios e intervoando e apresentando precoces e de uma forma constitutiva e isto para arrematar dizendo que é exatamente este momento que temos que estar todos unidos eu acho que o conceito é esse que os protagonistas que deram passos os primeiros passos para que essa associação fosse e tivesse alguma expressão neste momento é mesmo isso é darmos as mãos todos e termos alguma alguma força e realmente remarmos para o mesmo lado mas José Luís tu melhor que ninguém sabes que nem sempre as coisas são como se programam naturalmente que cada um de nós íamos fazer o melhor para para que realmente possamos sair o melhor possível deste flagelo que é estarmos em casa sem podermos competir nas diversas modalidades e retomar esta atividade não vai ser fácil porque vai haver aqui também de que forma é que a vamos retomar eu acho que depois poderá haver aqui regras que nem todos os organizadores nem nem todos os atletas poderão querer participar estamos de acordo não é? para terminar estamos de acordo e até acrescentaria uma coisa que tem a ver com o retoma eu sei que o plano de realização da volta a Portugal perder a realização de testes aos ciclistas obrigatoriedade de realização de testes por exemplo de uma prova de âmbito regional é a melhor caminhada para inviabilizar a realização dessa atividade impossível financeiramente é impossível concordo concordo daí dizer que nós podemos ter toda a vontade de mas após o momento que soubermos quais as diatrizes que se pode fazer os eventos vamos ser capaz de o fazer ou não dentro daquele modelo se calhar não e isso que estás a dizer é uma comunidade além dessa dificuldade há uma outra que tem a ver depois e tu já abordaste aí de uma forma ligeira que tem a ver com as próprias autarquias autarquias que pura e simplesmente este ano já não querem um evento e há depois outra particularidade que tem a ver com a delegação de saúde da localidade onde está prevista a realização da prova é que nós podemos cumprir o plano de retoma da atividade mas depois a delegação de saúde local dizer atenção que neste conselho em concreto não é possível realizar as atividades por isto ou por aquilo ou então por exemplo as autarquias dizerem nós não emitimos a licença favorável à realização da prova porque não queremos realizar provas neste momento há muitas autarquias que já cancelaram na região do Ninho não só no país todo muitas festas e rumarias e nós sabemos que muitas provas de ciclismo estão integradas nas atividades destas festas anuais nomeadamente as camadas jovens nomeadamente as camadas jovens ou seja ainda temos muito para pedalar até que efetivamente seja possível regressarmos à estrada infelizmente concordo infelizmente é a realidade dá para perceber que ainda é dúvida muito dúvida a questão do regresso à atividade do ciclismo vou chamar à conversa o José Mendes agora que estamos já no final deste em casa à conversa com três amantes do ciclismo quatro neste caso José Mendes que mensagem é que é que te pede deixar assim para o final da nossa conversa para aqueles que gostam do ciclismo para aqueles que vivem do ciclismo que mensagem é que poderá ficar agora no final é sim da nossa parte dos profissionais posso falar na generalidade que estamos a trabalhar como se fosse para para retomar a atividade o mais rápido possível e que para que as provas aconteçam e os adeptos possam desfrutar do ciclismo não só na parte de ver as provas mas também aqueles que falámos de lazer que são tão importantes para a modalidade não é? porque o ciclismo não é só os profissionais é muito mais para além disso não é? e não faz sentido também estarmos aqui a lutar para que voltem os profissionais se depois tanto das camadas jovens como a categoria ciclismo para todos que tanto fazem parte do ciclismo e movem tanto tanto investimento ao ciclismo estiverem parados por isso espero que realmente este problema esteja muito perto do fim que se possa retomar a atividade o quanto antes e que nem que sejam passos pequenos mas que sejam passos para pouco a pouco possam-nos estar aí todos outra vez a desfrutar do ciclismo e da vida normal José Luís uma última mensagem para esta conversa tem que ser uma mensagem de esperança e a certeza de que como referi logo no início paramos mas não desistimos é bom que tenhamos também a consciência do seguinte ninguém ainda é responsável por este problema este problema é mundial este problema é mundial que nos fez e que nos obriga a reinventar a refletir nós num pequeno vídeo que fizemos na Associação de Ciclismo no domingo dizíamos recordávamos uma coisa há até conceitos que nos foram transmitidos e os primos que foram alterados nós antigamente todos dizíamos parar é morrer e nós fomos confrontados com uma situação em que concluímos que afinal parar era contribuir para que se viva e fomos abalvoados por uma incerteza que nos deixou aqui ali em determinados momentos de facto sem sair rumo e sem nada nos aprende ainda assim eu acho que começamos a ver alguma luz estamos insatisfeitos estamos impacientes estamos sim senhor do lado de nenhuma nós vamos recuperar e vamos estar aí como se costuma dizer para as curvas e para fortalecer a força minha para contribuir para mais e melhor circuito Cândido está também com esperança de que a modalidade regressa à estrada o mais rapidamente possível certamente claro que sim porque como dizia no início também sou um amante desta modalidade e também gosto de ir ao final das etapas dar um abraço aos meus ex-colegas e também gosto de os ver a passar que sou quase todos os anos antes de correr eu já iria já ia ver a senhora da graça cheguei a ir de bicicleta e voltava desde rebordosa à senhora da graça e no fim da etapa voltava para casa e ainda hoje o faço não de bicicleta mas quase quase todos os anos estou na senhora da graça porque gosto de estar também a acompanhar a modalidade e sinto-me também revoltado insatisfeito porque efetivamente este ano não conseguimos acompanhar devido àquilo que tudo falamos até ao momento naturalmente que depois de sair da alta competição eu tenho aqui um lema que cada vez mais utilizo sem pressa mas sem pausa vai-me encontrar aquilo que dizia o Zé Luís e por isso não podemos parar não podemos ter pressa neste momento porque esta ansiedade nem sempre nos poderá levar ao caminho mais assertivo para retomarmos mas sem pausa porque também não podemos parar por isso a todos aqueles que andam de bicicleta que trabalham em função desta modalidade não é de deitar a toalha ao chão vamos continuar a trabalhar nomeadamente para os profissionais que eu sei que não é fácil mas termos esta luz ao fundo do túnel já é uma boa esperança por isso isso já é um princípio de um objetivo vamos lutar por ele porque se a época abrir nós se tivermos treinados para poder competir ao mais alto nível vamos estar preparados se calhar para estar a lutar pela competição se tivermos aqui um bocado descuidados se a pausa for muita se calhar não vamos ter capacidade de estar a lutar pelos lugares cimeiros por isso sem pressa mas sem pausa e boas pedaladas para todos uns de uma forma outros de outra mas com esperança acima de tudo e obrigado mais uma vez Muito obrigado Cândido Barbosa por ter estado presente nesta edição do Em Casa à Conversa Obrigado José Luís Ribeiro Obrigado também José Mendes pelo tempo que despenderam para este nosso momento sobre o ciclismo Obrigado Obrigado Esta foi mais uma edição do Em Casa à Conversa o programa do Grupo Mais Guimarães que regressa no próximo domingo a partir das 21 horas estaremos por cá com Isabel Estrada Carvalhais ela é eurodeputada falaremos sobre a Europa e a pandemia no próximo domingo a partir das 21 horas convido-vos a subscreverem o nosso canal no Youtube também a seguirem o nosso trabalho na nossa página no Facebook e ainda em Mais Guimarães Resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado por aí para ouvir esta conversa sobre o ciclismo mais uma modalidade afetada pela pandemia da Covid-19 até domingo às 21 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto